E sejam bem-vindos ao último episódio do Gustavo de Venturi, deveras especial, pois o áudio foi pra VALA, porque eu sou um imbecil que não gravou a droga do áudio do negócio final. Então eu vim aqui pra caso é uma pessoa meio especial, o criador do jogo, sim, ele mesmo, Blender Master, aqui do meu lado. O Gustavo tá aqui comigo pra gravar o último episódio, pra não ser eu redublando o episódio igual um imbecil. Então dá um oi pra galera, Gustavo. E aí galera do YouTube, aí a comunidade da RPG Maker, na verdade eu sou Hideo Kojima, eu tô usando esse nome aqui como... Eu esqueci aquele pseudônimo, pô. Eu esqueci. Isso mesmo. Putz, ok. Desculpe pelo meu sotaque japonês. Ok, vamos lá aqui, vamos fazer um comentário. Continuando, tá com o último episódio aí que eu tô louco pra ver, que eu não vi a Juiz faz anos. Eu também. Ok. Bom, aqui, começando, já vou começar te deixando pistola. Acabei de sair do puzzle. Exatamente, acabei de sair da dor dessa merda aí. Não, não é tão difícil, eu que fui um imbecil, se não conseguir passar. E cheguei aí no Chuck fucking Norris, tá ligado? E... Spoiler, eu morri pra ele, mesmo sendo escriptado o bagulho dele. Adoro como jogar num bagulho medieval, então é um PCzão, tipo. Verdade. Parabéns por chegar ao boss final, mas agora você morrerão, ninguém tem reiço contra mim. Ah, ele vai passar. Infelizmente você tem razão. Sabe o que é engraçado? Aqui é mais matinho do que o próprio matinho. Você vai parar pra ver. Aqui, agora a patalha... Aqui tem Norris, mas... Exatamente. Bom, agora a patalha é a época. Começa... Comigo olhando e provavelmente falando sobre. Eu realmente tava com alguma coisa na cabeça pra não conseguir atacar rápido. Normalmente eu tava me chorando porque quando eu vi que era o Chuck Norris, eu falei... Ah, vai ser insta-kill. Vai ser insta-kill. Eu falei... Daí, atacou. Não. Eu acho legal como eu vou colocar isso depois. Eu acho legal como eu coloquei o poder que você usa mesmo, do começo até o fim do jogo. Porque, sei lá, Final Fantasy, você pega 80 poder e você não tá usando nada até o fim do jogo. Aí você tá usando alguns. Só o Heroinia, tipo, mesmo, tem um monte de poder só pra mostrar que ele é forte. É, então... É, e aí você acaba usando o Soul Fire, né? Quando você percebe que é o que é verdade. O Teauros é super inútil. É, é, demais. Só gasta mana. Tanto que eu falei, nossa, o poder que tira deixa os inimigos, mas não serve pra nada. Aí o plot twist do jogo. O Gustavinho no pente ali. O Jô morre, caralho. Bateu na Luce, mal. Não, o legal é que ele só tirou a Luce e continuou. Só continuou morto. Ah, é verdade. Continuou morto, merda. Ele nem tem vida. Muito bom. Aparece o Matheus do Crack aí. O caço dessa ideia. Eu adorei o personagem do Matheus. Eu não gosto dele na vida real. Matheus Braga, se você estiver assistindo isso, põe no seu c... Colosco. Olha o vivaço. Ainda existe, né? Matheus Braga? Tá vivo, essa bagulha? Suárez, porra. Ah, é Braga também? Não, é Braga Suárez. Fica fora. O Gustavo tá super demoníaco. Ah, então. Não, ainda não. Não sei por que começa com o grupo, mas depois que você usa o hacker, daí... Foda-se o seu grupo. Exatamente. Esse bagulho mais fácil do que se cobrou. Ah, outra... Aí tá outro lugar, tem que ser a maconha, que você vai precisar um pouquinho de... É, eu precisava de uma... E foi o Gustavo? Tipo, eu falei... Agora... Não, peraí, cadê o som emo? Começa daí ter o som emo. Olha isso. É que é do mal. É do mal pra mim. Tá certo. Mas... Eu imagino que isso deve ser um insulto pra um gótico. Ou se eu não é mais um gótico agora. Eu não sei. Por que isso deve ser um insulto pro gótico falar mal de emo? Não, se... Todo gótico adora falar mal de emo. Não, eu falei que seu personagem é emo, mas daí... É... Putz. Ah, tá. Se fodeu. Exatamente. Você colocou isso depois? Como eu falei que esse jogo saiu em 2014, e eu queria digitar isso em 2015? Deve ser o jogo é mais mudado. Você fez primeiro? Ah, mano, peraí. Caraca, você fez primeiro com o GTA? Será, velho? Mano, eu não tinha Xbox na época disso, cara. Isso daí foi feito pela precisão quadrada. Não é possível, é muita coincidência, mano. Mano, o GTA se inspirou aqui. Já, já, já... Rockstar paga nóis. Copyright na Rockstar, filho da puta. Bora lá. Bora que eu venha o puto CG, filho da puta. Eu sou você desse jogo GTA, pronto. Take it like no seu vídeo, você não sabe porquê depois. Ok. Já mandou gratuito pra quem joga GTA. E aí, tipo... O que eu queria falar com a curiosidade do jogo aí? Que tu tá gravando? Fala aí dessa merda que você viu do ProgramiPlay. É uma curiosidade com um jogo que expõe a vida de todo mundo ali. É verdade. Todo mundo, e na vida real essa merda. Não, mas ainda assim não tem ninguém... Não tá na net? Ou tá? Se tiver na net, eu... Eu já postei esse jogo, cara. Já fiz o upload dele. Os sites que eu fazia caíram. Esse jogo tem amaldiçoado. Tô louco. Alguns fóruns, assim, que eu postava, ele sumia, mano. O 4shareed, cara. Tem uma música do 4shareed, que meu colega postou. É um álbum que ele postou lá em 2000, cacetado. Tá lá até hoje. O Gustavo Duvento, ele postou em 2014. Em 2016, ele não tava mais pra baixar. Eu consegui baixar e salvar num pendrive, nozinho, que tá aqui desde então. Agora é só. Ou seja, se esse pendrive me fuder, já era a minha vida. Não, mas calma. Acabou minha... Magnum Opus, o santo grau dos games ontem. Não, fica tranquilo que... De qualquer maneira, eu mando pra um World Drive. Agora não, bó. Tô gravando. Eita. Tô com fechado. Não, não, não. Agora eu só vou... Não tem curiosidade desse game, realmente. Se alguém é muito old no RPG Maker, esse jogo, além de ser uma homenagem aos RPGs em geral, Modern, tem referência de Final Fantasy, pouca coisa. Mas é uma... É um tipo de homenagem, mas... Tanto faz. Depois eu pego o cafezinho, bó. Deixa lá pela banqueta. Eita o cafezinho. Tá, cafezinho, né? Cafezinho. Gustavo foi para o cafezinho. Valeu, bó. Caralho, tem três cafés antes de eu ir embora. Não é nada. Legal. Eeeh, o cafezinho na minha bolsa. Eeeh. Foi mal, cagão. Ah, não. Cagão. Ah, não. Meu caderno de inglês tá aí. Não tem nada. Não, meu caderno de inglês. Não tem problema. Foda-se. Continua. Vai estar na gravação. Não tem problema. Importante. Importante. Continua. Eu coloco um café derrubando aí, como menos, no meio da gameplay. Não tem problema, pessoal. Tô tatuando. Porque é muito outro, né, RPG. Esse jogo sumiu, cara. Eu achei esse jogo. Eu nunca achei esse jogo fantástico. Ele já era sumido em 2010. Ele já era um jogo sumido em 2010. Mas, esse jogo tem muita, muita, muita. Ele era uma cópia idêntica de Johnny Adventure. Johnny Adventure. Ele usava um jogo inteiro. Ele começava de um jeito engraçado. Ela ia salvar o dragão. A princesa do dragão. E ela xingava ele. Esse jogo tinha muita cópia. Mas, ele tinha um tipo de velho. A cena do velho sabe tudo sabido. É original. O personagem original. É a cena da bola do plano. Fazendo efeito de computador. Essas coisas aí. É tudo copiado. Ah, matou o Chuck Norris. Nossa. 999s, meninos. Uma pena que não dá pra usar pra nada. É, então. É tipo a 50 vidas. Tipo, no Mario 64, quando você fizeram 120 estrelas. Você ganha 50 vidas. Depois que você zera o jogo. Tá ligado? Então... Se fudeu, Chuck. Vamos pegar a luz e cair fora. Se fudeu, Chuck. Beleza. Ficou uma boa luta. É verdade. É verdade. Agora eu entendi porque você disse que é egocêntrico. Isso aqui. O cabelo preto. Não lembrava disso. O cabelo preto é... Não lembrava disso. O cabelo preto e o Gustavo Vias. Ah, é verdade. A velocidade do som. Não se importa. Não se... Vou cair... Vou ter que levar ela no colo como no filme. Então pega ela e vamos. Mas a virgindagem é... Eita porra. É muito ruim controlar isso. Tanto que eu zoei ali, tipo... Rolirar de espiração. É... Na vida, tu leandro. Da pra voltar, se eu... Pronto, Matheus. Eu nunca... Nunca testei. Mas é verdade. Eu teria matado os bichos com a minha... P. Tem agora. Tá salvado. Tá. Chegamos. É que... Que porra de lugar é esse? Voltando pro lugar de lá. Sim. Chegamos. Legal se o Matheus... Esse lugar é minha casa. Legal, da hora. Um lugarzinho bom pra passar o tempo. Vaquinha. Estava cometendo o meu filho. E legal que você nem... Nem falou se pode. Escuta aqui, Matheus. Se eu morir, nem eu vou se casar. Mas problema, eu te mato. Caralho. Se fica, tinha isso. Não te mato. Tem um... Tem um mu celeiro, caso você queira ficar pra servir o pé. Tem um mu celeiro. Eu não sei o que... Tem um celeiro mu pra... Sério? Agora que eu vi. E você não viu ele chorando? Ninguém nunca me chamou pra ser um pet antes. Eu sempre fui uma... Um touro selvagem por não ter família ele lá. Será que ele é castrado, cara? Eita, quem tem? Esse é o mini? Eu que fiz, eu não sei. Deve ser. Agora você tem. Teorias. Eu tô disso aí. Você tá bom disso tudo. Você disse que agora salvamos o mundo. Você está na minha casa. Quando eu tô parado aí, sabe por quê? Porque eu achei que ia... Eu não sei por salvar de nada. Eu achei que ia rolar mini, cara. Quer vir morar comigo? Você não tem mais pra onde você foi expulsa. Você foi expulsa da plataforma. Muito obrigado, Gustavo. Você quer namorar comigo? O folhinho é bonitinho demais, cara. Você não... Tem final melhor, cara. Tem final pior, acreditem. Vou falar já. Tem uma coisa que tem que fazer, mas... Sim, não irei sozinho. Não questione, cara. Curiosidade. Esse Gustavo Adventure inspirou outra pessoa a fazer outro Gustavo Adventure. Que, na verdade... Eu não irei. Que, na verdade, acabou mudando de nome depois pra Angel Wars. Wizard Wars. Eu não sei se foi feito pelo outro. Não preciso me lembrar. Já coloquei muita voz de galinha no soco. Esse ingrediente é essencial. Vem aqui na continuação. Lógico. Eu quero provar, aliás. Se for real. Quero ver se é bom mesmo. Curiosidade. Então... Ei, pombinho. Onde vão? Onde é? Onde vamos? Na casa do Gabriel avisar a família que ele morreu. Sniff, Sniff. O Muta no seleninho. Ah, é verdade. Eu não percebi isso. O que acham? O que? Achei que estivesse morto. O que? Aquele dadado no seleninho. O que minha casa não gostaria de bem? Perdi a renda. Sem pagar os parabéns. Irmão, como você aceitou isso? Eu não quero o bem. Bom, meu. Meu Deus. A gente nunca mais voltará. Por outra forma mesmo. E ela continua a vesca. E lá. Tem que ter um personagem mesmo. Tem que ter um personagem mesmo. Tem que ter um personagem mesmo. É, então. Vem comigo, Lúcio. Te mostrei um lugar lindo pra encerrar o jogo. Um lugar sem tempo. Que roubo ambos todos em Brasileira. Fala aí o que você ia falar. Quando tem comentário. Porém, existe... Eu sei onde é. Ela afoga. Ninguém falou. Mas eu sei. Vê longe. Pertinho, no topo da moto. Ai, meu Deus. Existe outro Gustavo de Venture. Chamado Angel Wars. Esse lugar não foi usado. Era pra você usar. Que droga. E no final, quando ele passa o torneio dos magos, o jogo termina assim. Igualzinho o meu. Com a pé barata. Ele fala. Quer namorar? Quer... Não, termina só assim. Ele... Ele tá ali no trono lá de ganhadores e fala. Quer casar comigo? Quero. Fim do jogo. Olha só que medo. Nunca teve um diálogo. Fim do jogo. Achando que ia completar de boa. Batalha. Hilario. Olha as moebas de novo. A moeba é um vilão clássico meu, cara. Eu lembro. Homenagem à Resident Evil. Sim. O belo Resident Evil. O sucesso à moeba. Claro. Obrigado por poder pro jogo atacar ela. E o que eu penso com a moeba. Não, pior que... Tem dislike no canal dele. Não, que tipo... A moeba eu não fico bem amorso de... Terem transformado em uma coisa horrível. A moeba sempre foi inútil. Mas o Nutella, cara. Eu não senti ofendimento. Porque o Nutella é gostoso. Então ela já falou pra pensar que ela passou no meio do návio do Lucas, né? Não, nunca falei pra perguntar. Agora eu não como mais no tema. Obrigado. Eu tô gostando. Então imagina só se soube. Tá, é uma coisa... É uma gastronomia típica. Não sei como as coxinhas Neto não tem sabor no teu canal da coxinha. É verdade. Isso existe até coxinha. É, fica identificadinho. Se você for disser, você dá uma curiosidade pra nós. O dela no cu. O pior sabor do que eu gostaria de ver o canal. Então já parece um... Um pojão gigante mesmo, se não gostou. Gostou demais. E agora a última batalha do jogo aconteceu... E... Tá todo mundo subindo de nível de rosto, né? É, então pior que eu... E pior que ainda pode dar uma game over. Eu tô ligado. É hilário como no nível 4 ele fica certinho com meia, meia, meia de vida, não esperar o vídeo. Ah, esse é o do mundo. Eu lembro que foi... Ah, que bonitinho. O que é? Sabe quem está enterrado aí? A verdade é que... Sim. Quem? Ficava o jogo. E eu falo... Este Jorge foi criado por Gustavo Produzóis. Não escreva com Cecília porque estará errado. E esse foi o Gustavo de Bento. É, isso é um... Foi um... Crédito. Crédito. Crédito? É. Vai ter... Programa. Ah, vai. PGMaker. Fechinhos. Agradecimentos. É, o... Tem que ver seu povo, é, sim. Ah, é, o João B, mano. Puta, abraço, João B. Porra, eu não lembro o que você fez, mas eu lembro que foi um script muito útil. E aí, não pausa, assim, pra se encargar depois é só uma merda, mas é uma rombiça. E por jogar esse jogo, curta... Ih, pô, deu um pé pra pinguem. Curta a nossa página no Facebook, será que existe ainda? Puta, eu... Custava Produções, custava de eventos. E se você pagou pro... Nossa, o que vai comprar? Se você pagou pro Zew, você foi roubado. E foi uma referência a animes legendados que eu comprava no... Que eu comprava nas feiras de animes e... Tava escrito isso? Tava escrito, se você pagou, você foi roubado. Baseado no personagem real, joga também. Custava de Venture 2, que nunca saiu. Que nunca sairá. E agora vai ter outro nome? É outro nome, porque já existe outro, sabe? Que droga, morria chato, fiquei morto por um dia. Você não sabe o nome do pós-crédito, né? É verdade, cara, do Gustavo, que chupeta, sabe que eu fiz papo com o escritor de jogo e ainda me deixa pra... Traz só pela miséria que posso. Se eu me drogar, porra, ainda tô caindo. Ah, mas que barulho maldito é esse, porra? Ih, sai da frente. Merda, quase que isso. Morri de novo. Merda, morri de novo. Devia tacar, ah, completou todos os vídeos, enfim. Daí termina com a tela de game over que todo mundo que assistiu já viu milhares de vezes, já contemplou essa beleza. Agora, sem zoeira, mano, por ser um jogo horrível, eu considero ele um trash de jogos RPG. Eu acho que seja indispensável. É, também concordo. É um legal... Acho que todo mundo devia jogar, principalmente quem... Eu tô fazendo lá na computadora do anime, o DRTG, meu irmão, um super simulado. E, tipo, eu escrevi jogos milhões de vezes melhores, muito mais interessantes. Jogos geniales que demoraram meses pra ser feitos. Depois desse, óbvio, isso também é um lixo total. Primeira dica, seu jogo sempre vai ser uma merda, seu primeiro. Não, assim, é sempre o começo... Se aqui são os meus primeiros vídeos, provavelmente deve ter uma merda pra quem tá assistindo, mas... Enfim... Isso são os primeiros vídeos aí. É, os primeiros vídeos. Primeira gameplay minha agora no YouTube vai ser Gustavo Adventure e nós vamos ver o que dá, né? Não sei. Mas enfim... Você quer falar agora, deixar a porta de podcast? Quer falar alguma coisa? É, não quero falar mais nada. Não quero falar mais nada? O importante é que acabou o gameplay já. Toda mais. Toda mais! Toda mais! Toda mais o trabalho é um deputado. É, beleza. Não tenha medo ver o pai isso aqui. E abraço pro pai do Claudio. Aqui, Gustavo, valeu aí por cobrir aí, mano. É nóis, cara. E no próximo... Só a chamar. E no próximo episódio... Jogo novo... Jogo novo! Cadê sabe que jogo vai ser? Ponyvania, comente aí, pessoal! Se alguém tá compreendo, comente Ponyvania, senão vai ser... Não, não vou jogar Ponyvania, Ponyvania tá difícil. Ponyvania é difícil. Ponyvania, é difícil. Pony... Pony... O que você faria, Harry? O Harry não fala assim. É a nossa garrafa do Harry. Sei lá.